Olha lá, este ano, há festas de verão? Festas não sei, mas há adirupo para dar cor ao verão. Até já fiz uma música, adirupo. Vamos dar mais cor ao verão, com a adirupo vai ser um festão. Vou pintar a minha casa e poupar um dinheirão. Agora eu. 55% é um grande descontão. E com a adirupo vamos dar mais cor ao verão. Dê mais cor ao verão com a adirupo. Aproveite os descontos até 55% e ganhe prémios. Saiba mais em dirupo.pt